Esse projeto é grandioso. Esse projeto, depois que a gente se envolve com ele, a gente se encanta com ele. É você levar a um hospital flutuante, que tem tudo de melhor, tem um centro cirúrgico, tem um mamógrafo, tem consultório oftalmológico, tem radiologia, tem condições de a gente montar um centro endoscópio, como se a gente estivesse em São Paulo. E esse barco pode navegar por toda a Amazônia, levando atendimento e atenção a lugares inimagináveis. Então, quando a gente conhece, quando a gente entra nesse barco, a gente se envolve com um sentimento de carinho, de pertencimento, que a gente tem que dizer às pessoas que é um projeto extremamente sério, um projeto que precisa de apoio, que o Brasil precisa conhecer. Eu tenho certeza que se o Brasil conhecesse esse projeto, se o Brasil conhecesse esse barco Papa Francisco, muita gente iria se apaixonar por ele, e muita gente iria querer fazer parte desse projeto com alguma forma de doação. Seja doação financeira, seja voluntariado para trabalhar no barco nas suas expedições. Então, nós precisamos mostrar para o Brasil que esse barco existe. E nós precisamos mostrar a seriedade, a grandeza e, fundamentalmente, um gesto de amor que seria apoiar esse barco. Faça sua doação e esteja conosco a serviço da vida.